A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMO Dлю A CIDADE NO BRASIL Aれた A CIDADE NO BRASIL POLOS E dinheiro A CIDADE NO BRASIL Música É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem a minha casa Vem a minha casa Que jardim bonito O velho adora ele Caminho lindo, ele vai filmar isso Hoje eu vou montar Então, infelizmente Eu tenho que se você não me montar Eu estou sozinha Porque a vaso é rir agora A vida é um b**** Que você manda, todo mundo E aí está? Carvalho, cozinheiro. Carvalho, cozinheiro, cozinheiro. Carvalho, cozinheiro. Carvalho, cozinheiro. Carvalho, cozinheiro. O que é isso? Não sei. Mas por que não fazer um vídeo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Doze libras, na verdade. Tá bom. O que é isso? O que é isso? Verde sem lugar. Vida vazia. O que é que eu vou fazer para não sofrer? O que é que eu vou fazer para te esquecer? O que é que eu faço? Agora não é não. Agora não, né? Agora é Cristiano. Tchau.